Mas aí, vamos fazer ele como, Lico? Pode passar de leve na farinha. Pode fazer na farinha? Pode assar. É, eu tava pensando em escaneio. Joga um fio de azeite, limão e... Eu prefiro mais assim. Né? Vou passar na farinha. Eu não amo essas coisas de empanado, não. Não, não é nem empanado. Porque geralmente o pessoal faz muito porquinho frito, mas eu prefiro alçado também. Eu também, que fica melhor do óleo, né? Aí faz uma... Mas eu não sei que peixe é aquele. É porquinho. É porquinho. Você sabe o que peixe que é? É porquinho. Porquinho? É. Não é, é porco ou é peixe. Não é porquinho, não. Morvinho. Não é porquinho. Não é porquinho. Eu não sei o que está indo.